No Corinthians, o culpado era o Mano, desculpa, era o Vitor Pereira. No culpado era o Luxemburgo, o culpado era o Lázaro, o culpado era o proprietor físico, o culpado era o Duílio. Sempre tem um culpado pra vocês, irmão. Como é que o Fausto Vera, desse o Zé Ruela, desgranhento, num chuta uma bola, num gol, uma tirice andando? Você não viu o Márcio jogar, irmão? Você não viu o São Mano jogar? Você não viu o Ralf jogar, rapaz? Você tá de brincadeira, e brincadeira quem contratou também e quem deixa jogar. Aí o Matias Roas, 24 jogos, não chute no gol, meu irmão. Aí o que que acontece? Vocês não valorizam o que vocês têm de melhor aí. É muito fácil dar pau no Augusto, dar pau no Rubão, dar pau na diretoria do Corinthians. É muito uma teta, meu irmão, é uma teta. Só que eles estão há um mês. Ah, contratou pouco jogador, contratou. Precisa contratar mais? Precisa contratar mais, senão eu vou passar vergonha. Tava falando com o Veloso aqui. Esse time aí cai no Brasileiro. Agora vocês vêm com o Pablo. Bom, vocês tão brincando. O Thiago, não sei o quê aí, dá estatística. Você sabe que há dois anos ele não joga bola? Você sabe que ele nunca jogou no Flamengo? Você sabe o cara que mais tem contusões de zagueiro a ele? Um cara que ganha uma fortuna no Flamengo? A hora que vocês vão conversar com ele lá, ele ganha 700. Você não tem como oferecer mesmo. Você vai trazer Pablo, irmão? Estão de brincadeira? Estão pensando que o Corinthians é o quê? A casa da mãe Joana? Pô, olha aí agora. Um contrato de 2011, o Corinthians fez com o Maia. O pessoal é de limpeza. Acho que é de limpeza, de lixo. Pô, uma empresa terceirizada, contratada pelo Andrés. De 2011, vai ter que pagar agora 100 mil reais. Estão pensando que é só futebol? Daqui a pouco eu falo do São Paulo. Porque se tivesse um jogador só igual o Caleri. Só igual o Caleri. Será que vocês não têm vergonha de ver o Caleri correr dentro do campo? Será que vocês não têm vergonha de ver o Lucas correr dentro do campo? Vocês, jogadores do Corinthians. Será que vocês não têm vergonha na cara? Será que você, Fagner, que você não tem vergonha de se tomar outro gol desse lado aí? Pô, já que o Gil teve que sofrer com você aí. Será que vocês não têm isso? Do segundo gol do Luiz Gustavo. Mô, você tem que marcar tripé. Não é tripé, Veloso? Sim. Sempre foi tripé. Vocês não sabem o que é tripé. Primeiro pau. O que é tripé? É o cara no pau, um aqui e outro aqui. Você faz a marcação. Mas vocês não fizeram isso. Mas não quero tirar os méritos do São Paulo. Que o São Paulo vai brigar com o Palmeiras. O São Paulo está num momento... O Thiago Carpini, por exemplo, para vocês que entendem muito futebol. Se ele perde hoje, perde ontem e perde domingo, vocês falam que ele é juvenil. Que ele não tem condições. Para com isso aí, velho. É só ver a história dele, meu irmão. Do Thiago Carpini. Ele já pode ser treinador do São Paulo há muito tempo. Só o que ele fez estaticamente. Ah, então quer dizer que hoje o mano tem que ser mandado embora. Não é o mano que tem que ser mandado embora. São esses jogadores que não conseguem jogar. E aí vem os caras que acham do Renato Augusto e do Juliano. Eu acho que fez certo de mandar embora. Ou você faz uma nova linhagem, ou você faz uma nova visão de time. Dá uma olhada no Palmeiras, irmão. Dá uma olhada no Abel Ferreira. Dá uma olhada nos treinos do Abel Ferreira. Dá uma olhada no Thiago Carpini, que ele fez. Dá uma olhada no Zanardi. Mas é só o treinador que ganha o jogo? Foi o treinador que ganhou o jogo ontem? Aí ele coloca o Luiz Gustavo e faz o gol. Legal pra caramba. Mas o jogador, cara... Vamos lá, qual jogador ontem que jogou muita bola no Corinthians? Até os 20 minutos, o Corinthians estava certinho, cara. E eu falei isso na transmissão da Rádio Carpini. Até tem um monte de babaca aí que pega, sai o gol e não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Aí, meu irmão, marcando, o São Paulo não tinha dado um chute no gol. A não ser duas vezes que o Caleri veio aqui. Que você, Caetano... Pô, você é juvenil, rapaz. Você é juvenil pra não falar outra coisa. Pô, o Caleri veio duas vezes aqui. E ele deixou as duas vezes. O Caleri veio e chutou uma. O outro chutou pro gol. Falei, olha, se deixar o Caleri mano a mano com os dois, é difícil pegar o Caleri. Pum, gol do São Paulo. A invertida do Elton Rato, que é um baita jogador. Uma invertida. Onde você estava, Fagner? Você estava onde? Conversando com quem, irmão? Com quem que você estava? A lateral tem que marcar, meu irmão. Aí vem o Félix Torres. O que faz o Caleri? Vem cá, irmão. Bate aqui, negão. Bateu, caiu. Aí faz o gol. Não foi? Feijou a bola. Protege a bola, irmão. Aí o Inolberto não protege a bola. Cai em cima de uma boleta. Mata a barriga com a barriga. Se fosse a barriga minha, tudo bem. Pô, a barriga de tanquinho, que ela não consegue dominar a bola. Pô, e aí quem escala ele? É o mano. Aí você tem responsabilidade, mano. Pô, se o seu time jogar do jeito que fez os 20 minutos... Pô, não estava ruim pra mim. Não sei pro Veloso, não sei pro Souza, que estava lá com a TV Cazé. É, parabéns à TV Cazé pela audiência maciça. Acho que 4 milhões de pessoas ao vivo. Parabéns. E que dá oportunidade pra todo mundo trabalhar. Fábio Santos, o menino que narra é bom pra caramba. Como ele falou? Luizinho. Luizinho, parabéns, Luizinho. Você é bom pra caramba. Você é da geração de outros narradores aí. Pô, pera um pouquinho, irmão. Então, quer dizer agora que é pau no Augusto. Ah, porque ele prometeu o Gabigol, porque ele prometeu não sei o quê, porque o Rubão falou, ah, vai acabar a farra. Ah, quer dizer, o que que tem isso aí? E vocês, jogadores? Há quanto tempo vocês estão aí? Há quanto tempo vocês... Aí veio o Ranieri. Olha que jogadorzaço, irmão. Gostei. Que jogador esse Ranieri, meu irmão? Ele também é onde não joga. Não é? Gostei. Que jogador? Jogador que personalidade, jogador que toca a bola. Pô, aí o Romero... Pô, você tira o Romero e deixa o Gilberto. Você tira o Marco. Ô, Marco, que tirista, irmão? Pô, que tirista que você tá, hein, velho? Não acerta o chute, não marca ninguém. Pô, que tirista, hein, velho? E o Corinthians fez de tudo pra ter você de... Peraí, então, alguma coisa tá errada aí. Será que é só, então, quer dizer que é o... É o Mano, é o Vitor Pereira, é o Lázaro... Lucha. É o Lucha, é o Kuga, é todo mundo. Ah, o Lucha não dá treino, não serve. Ah, o Vitor... Vocês, jogadores, estão pensando o quê? Como é que pode o Fausto Vera, meu irmão, um volante argentino, que vem de um timinho pequenininho, que é o Tadieres? Pequenininho. Argentino, Júlio e Tadieres, os dois são pequenos. São duas titica. Pô, vocês vêm aqui e não sabem o que... Aí você pega o Alisson. Porrada. Você pega o Rafinha, na manha do gato. Você pega a Arboleda. Porrada. Pô, você pega o Elton, que é a lateral esquerda, que pra mim é melhor que o Caio Paulista, que o Palmeiras contratou. Vai pra dentro, vem pra dentro. Peraí, mas então vocês esqueceram que é jogar no Corinthians? Quer dizer, então vocês são bons só na hora de fazer. Instagram, TikTok, o raio que o parta. Vocês estão pensando que vocês estão o quê? Vocês estão pensando que vocês estão no resort, irmão? Pô, 45 mil pessoas. 45 mil. Será que vocês não viram que o São Paulo correu mais? Será que vocês não viram que o São Paulo estava mais determinado dentro do campo? O que vocês fizeram? Qual foi a grande defesa, Veloso, que o Cássio fez sem ser os dois gols? Fala uma só. Não lembro. Eu não lembro. Você lembra? Não. Você lembra, Souza? Não. Nenhuma. Nenhuma. Aí você pega o menino, Arthur, faz o gol. Pô, aí entra... Aí pega esse Zé Ruela, esse Wesley que acha que ele é o novo Terto. Você não é o Terto, meu irmão, do São Paulo, que trabalha lá até o... O Terto jogou muita bola. E era cabeçudo na época que jogava, a imprensa o ridiculeirizava. Hoje o Terto joga muito mais que vocês. E você só sai pra um lado, porra. Você só sai pra um lado. Você só sai pra um lado. Você não sai pro esquerdo. Vocês tomam gol de juvenil, velho. Gol de juvenil. Aí você, Caetano, que você acha que você é o Mauro Galvão, você acha que você é o Júlio César, você acha que você é o Ricardo Rocha, você vai lá e dá um soco de briguinha de escola primária, né? Você dá um soquinho. Dá um soquinho. Aí todo mundo achou que era o Alisson que deu uma enxergada no Romero. Não, senhor. E você foi muito bem expulso. E se eu fosse dirigente do Coenze, você tomava uma multa de 50% do seu salário. Pra você largar a mão de ser trouxa. De fazer uma palhaçada dessa. E o São Paulo aproveitou. De que forma que o São Paulo aproveitou? Tanto é que o São Paulo ficou muito mais na espreita no começo do jogo e tocando a bola no meio campo aqui, porque o Corinthians ficou lá, e depois fez o gol e voltou. Isso é tática, meu irmão. Ô, mano, ou você tem esse entendimento do que o seu time tem que fazer, porque os jogadores não estão entendendo. E nem nós. Se você perguntar pra ele, pra ele, pra ele, a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe. Uma hora o cara põe direita, põe esquerda. Pô, aí vocês querem contatar o Pablo? Contate o Pablo do Silvio Santos, pô. Querem contatar o Pablo? O cara não joga faz dois anos, velho. Você tá de sacanagem esse cara que faz a estatística aí? É o C que tem que ser mandado embora. Não é o mano. É o C. Pô, você tá de brincadeira, cara? O Pablo, é muito fácil contratar o Pablo. Quantos jogos ele fez no Flamengo? Nenhum. Pô, vocês tão brincando. Aí vem aí o empresário do Romero, vocês viram, eu vi no meu timão. Que parabéns ao meu timão. Pô, o empresário do Romero não ganhou a comissão desde quando ele chegou no Corinthians. Você falou isso no seu YouTube? Não. Desde quando ele chegou. Sabe quanto que deve pro empresário? 13 milhões. 26 parceiras e 500 pau. Pô, peraí, é só isso que o Corinthians acontece? Isso da onde que veio? Veio de quem que contratou? De quantas vezes passada? Pô, se você tem uma empresa de lixo que ganha uma ação desde 2011, nós estamos em 2024. Como é que ninguém fala nada? Como é que vocês conseguem dirigir uma instituição como o Corinthians? Tchau, 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 tchau.